Oi pessoal, eu queria agradecer a todos aqueles que me apoiaram nessa empreitada, nessa caminhada que foi a minha candidatura a prefeito de São Paulo nas prévias do PT. Desde aqueles companheiros que me ajudaram a coletar mais de 4 mil assinaturas para a inscrição da minha candidatura, aqueles que participaram do lançamento, dos debates, que me ajudaram de todas as formas. Mas infelizmente eu estou retirando a minha candidatura exatamente porque o PT decidiu não realizar as prévias, alegando dificuldades de fazer com que houvesse participação da militância. Isso não é verdade. A prévia seria eletrônica e muitas pessoas poderiam participar de forma democrática. Só para dar um exemplo, mais de 50 milhões de pessoas estão recebendo hoje o benefício de R$ 600. R$ 100 milhões se cadastraram. São pessoas pobres, humildes, das periferias das cidades. Se puderam fazer isso para receber os R$ 600, podem também fazer isso para votar na prévia do PT. Quero dizer que eu prezo muito a democracia interna e considero que reduzir a prévia a um encontro com pouco mais de 600 pessoas, para mim se caracteriza num colégio eleitoral de cartas marcadas. Não adianta participar disso. Eu quero a democracia. Até porque, no meu modo de ver, só com democracia é que o PT vai ter forças para ganhar essa eleição. Só com democracia e que um candidato apoiado pela base do partido, com o Partido Unido, vai ter condições de discutir com outras forças políticas dos partidos que se opõem a Bolsonaro, a Dória e a Covas para constituir uma frente política capaz de dar vitória à esquerda nessa eleição. Quero dizer a vocês, para concluir, nós precisamos da democracia interna e de um programa ousado. Um programa que eu apresentei na minha campanha, onde a gente defendeu claramente que para resolver os problemas mais graves dessa cidade, nós tínhamos que constituir um grande fundo fundo de combate à pobreza e à marginalização da grande maioria da população dessa cidade. Um fundo sustentado por tributos dos mais ricos, dos bilionários, do capital financeiro, das grandes empresas comerciais e da construção civil. Através desse fundo, nós poderíamos investir na saúde, na moradia popular, na educação. Depois da pandemia, mais ainda é necessário esse recurso. E eu vou continuar defendendo essa ideia. São Paulo é uma cidade rica, mas com muita gente pobre. Nós precisamos tirar dos bilionários para que a maioria possa ter condições de vida dignas. Vamos lutar contra essa pandemia, vamos lutar por uma vitória do PT nessas eleições, mas vamos lutar principalmente para que o nosso partido continue vivo e democrático.